Olá pessoal, olha onde é que o meu pássaro é de rampa para parar na mesa para comer de ló, deu uma voada para parar na mesa, olha que bonitinho, que coisa mais linda, que coisinha mais fofa, ele está aprendendo ainda viu pessoal, vou colocar as coisas no lugar e chamar ele de ir, primeira vez ele fazer isso, vou gravar mais vídeo para vocês aí, dele voando até a mesa para pegar o de ló, olha que lindo, que coisinha mais fofa, que coisinha mais fofa, o pessoal sabe também, são bastante inteligentes viu, só a gente sem identificar bastante com eles né, eles aprendem bastante coisa Eu já deixei tempo de ló na mesa e chamava ele para ir, ele ficava perdido né, uma botinha parava, não desistia, até que agora ele conseguiu, não pode pegar para ele que senão ele não vai Olha que coisa mais fofa, que linda Não é que conseguiu, parabéns para o Kiko, parabéns para o Kiko, é muito fofo Né Kiko, conseguiu, 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 né Kiko, que coisa mais fofa Kiko, cadê o Kiko, cadê o Kiko, Kiko, que coisa mais fofa, que delícia, Kiko e tujo Então é isso pessoal, aguardem o próximo vídeo aí, tá, tem mais Tchau, tchau, até o próximo Tchau 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 Tchau